Agora, diretamente do Centro de Produções, mais uma atração do Bem e Eu, Classificação Livre. Fala pessoal, mais um videozinho pra vocês, hein? Que demais! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Bem, e o Bem e eu, eu sou o Miqués. Então, nós estamos aí. Vocês estão bons, gente? Hoje nós vamos zoar com nossos videozinhos. Videozinho e foto antiga. O que vocês acham? Vocês acham? Qualquer coisa, ó. Se inscreva no canal aí, ó. Se inscreva, ativa o sininho. É de graça, pessoal. Se inscreve aí, pessoal. Se inscreve aí, ó. Se inscreve aí. Então, segue pro vídeo, então. Então, vamos zoar, gente. Nossa, olha. E essa foto aqui, ó. Que coisa bonitinha. Quem que é essa aqui? Olha o cabelão escorrido. Quantos anos tinha aqui, Bem? Acho que uns... Oito? Oito anos? Acho que uns... Oito anos. O cabelinho escorrido. Narizinho de xerabeido. Sim. Narizinho escorria. Nossa, deve ser uma rentinha, né? A testa é a mesma, né? Quantos anos tinha aqui? Oito anos. Tá com um leque aqui. O que que é? É leque, 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 leque. E essa foto aqui, ó. Meu Deus do céu, hein? Esse cara era bonito. Olha, eu era bonitão, ó. Que cagada que fizeram na cabeça. Olha, um cara sério lá atrás, ó. Um sério pra são cruzado. O que você tinha de testa, você tinha de orelha, né? Olha, o tempinho, hein? Esse aqui era o desfile da escola. Esse aqui era em... 91, eu acho. Por aí. Época que... Brincava de carrinho de roulemã. Se esfolava tudo. Depois chegava em casa, a mãe enchia de merthiolat. Ficava com esse rochão na perna rochão. Que chutão. Tempinho que a mãe socava a emoção de esporte. Meu Deus do céu, tá louco, hein? Tempinho, né? Quantos anos eu tinha aqui? Acho que eu devia ter uns 10 anos aqui. Daqui na torre você tinha quantos? Oito? E essa fotona aqui, ó. Meu Deus, de onde você se sentiu? Olha, eu era bonitinho. Eu era bonitinho, hein? Ó. Essa foto aqui, nós não tínhamos criança. Não tinha, não. Não tinha, bem. Não tinha as crianças. Não tinha, bem. Sério, bem, bem. Agora tu não tem, não tinha as crianças nessa foto aqui? Era bonitinho. Não tinha, cara. Tinha, na minha casa, na sua casa, tinha as crianças e fiz as flores. Não tinha as crianças. Não tinha, não tinha. Você não tá nem ligado. Nossa, como eu era bonitinha, né? Não tinha, o cabelo era só preso porque eu não tinha nem tempo de tomar. Nossa, você devia estar numa fedor aqui, né? Ah, que graça. Fedor, fedor, fedor. Porque é difícil uma criança. Imagina duas, né? Nossa. E essa aqui, essa camisetona aqui de vereador, é o vereador do Zé Paixão. Zé Paixão, ó. Nossa, e meu joelhão, ó. Puro, puro cimento. A caminha, o tempinho da vaca magra, as magrinhas. Puro cimento. Essa foto aqui é o quê? 2003, por aí, né? Essa aqui, nós não tínhamos crianças. Ah, eu tava grávida. Nossa. Olha lá, Bahia, lá. Tava grávida. Aqui nós não tínhamos crianças, hein? Não tinha, mas tava grávida. Só sujou chão. O que que eu tava fazendo com esse joelhão aí? Sei lá, da mãe que você veio e deitou na cama, na parte da foto. E quem? Sujo chão. Mas era bonitinho. Esse dia eu tinha feito a barba, ó. Cabelo velho. Cabelo velho aqui. E esse vidião aqui? Olha aí, rapaziada. Tava fuçando a barba aqui. Olha aí, pessoal, esse vídeo aí, ó. Olha esse vídeo. As facas. Faquinhas. As faquinhas. Tem um... Como é que é esse aqui? A bainha, né? A bainha, a faquinha. Mas na casa do Paraná é assim, ó. Tá afiado ainda, né? É difícil o cara do Paraná é esse que... Deixa ele ver aqui. Olha aqui. Ó. Esse é a casa do meu sogro, ó. Entra na casa do homem pra vocês verem. Entra lá pra vocês verem, ó. Uuuuh. Louco, imagina o cara entrar na casa do homem. Entra lá, arregaça. Olha, arregaça. Ai, gente, demais, né? Imagina, o barba robo, tá cheio de faca, ó. Na casa também que eu morava lá no Paraná, lá também. Tinha bastante faca ali, né? Só faca. Ó, Nenna, tem mais faca aqui, ó. Em cima aqui também tem. Ó. Nossa. Faca também, ó. Essa é a maior ainda. Essa é o cruz embora, né? Essa aqui é uma espada, mas essa aqui, ó. Nossa, chega a lamber a bichinha. E olha que tá afiadinha ainda. Nossa. Que isso? O cabelo bonito. Essa foto agora, de pouco tempo, né? Fotinha. Ó. Ó como eu tô bonito, velho. Nossa. Olha pra vocês verem como é que eu tô bonito. Olha como eu tô bonitão. Bem bonitão. Olha que bonita a foto. O cabelo parecia de fazer um ano com o penteado, né? Não, pra que não. O penteado todo dia, cuidava muito bem. Eu já fiz o cabelo bem, mas esse é o goroso, né? É, o cabelo é muito bonito. Não. E esse aqui, ó. E o muito louco, ó. Uhul. Ó. Ó o dançando, dançando. Curte a hora, olha, 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 olha. Uhul. Nessa festão vai começar a maracuê. Tipo, às 7 horas da noite. E como até 7 horas da manhã. Meu Deus, a gente é bem boa ainda. Andar 500 quilômetros pra frente. E é muito louco. Já da saída tava azul, já. Olha pra vocês verem. Olha o estado da pessoa. Olha pra vocês verem. Meu Deus, meu Deus. Vai, agora vamos pra próxima foto. Vamos pra próxima foto. Vídeo. É o vídeo, esse é vídeo. Olha o vídeo. Você não gravou ele, tá falando. Tá parecendo um caôlo. Esse só é um caôlo aí, ó. Dá pra gravar você. Bem caôlo, caôlhão. Nossa, olha lá o zoninho. Olha lá, tá indo pro outro lado. Ai, pra que falar isso? Caôlhão. Ó. E brava ainda, ó. 7, 7, 7, 7, 7. Falte, velho. Dá uma. Agora saiu, você tirou, mãe. Tinha um fernão bem na anha. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal aí, ó. Clica aí no sininho aí. Se inscreve no canal aí, ó. Bem eu. Valeu. É isso aí, pessoal. Fumo. Valeu. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.